O policiamento foi reforçado nesta segunda-feira nos acessos de duas comunidades no Rio de Janeiro. Depois de intensos tiroteios no fim de semana, hoje foi um dia mais calmo. Escolas e postos de saúde ficaram fechados. O dia foi de aparente tranquilidade no entorno das duas comunidades vizinhas, Jacarezinho e Manguinhos, na zona norte do Rio. Os agentes que reforçam o policiamento localizaram um artefato explosivo que foi detonado. Moradores aproveitaram para fazer um pequeno protesto. Queremos mais! Queremos mais! Desde sexta-feira, a região tem sido palco de confrontos entre policiais militares e traficantes. Esta imagem mostra bandidos correndo para escapar do cerco policial. De acordo com a Federação de Favelas do Rio, seis pessoas foram baleadas, incluindo dois menores de idade. Um dos feridos foi socorrido em meio aos tiros. Três policiais também foram atingidos. Um deles permanece internado. De acordo com a PM, os tiroteios aconteceram porque equipes foram atacadas por criminosos enquanto faziam patrulhamento na favela do Jacarezinho. O policiamento é reforçado também em Manguinhos, que fica ao lado. Oito escolas municipais não abriram as portas na região, mas funcionaram de forma remota para garantir a segurança de alunos e colaboradores. Duas unidades de saúde também interromperam o funcionamento nesta segunda-feira. O Ministério Público do Rio está acompanhando a intervenção da polícia nas comunidades. Desde janeiro, a favela do Jacarezinho é contemplada pelo projeto Cidade Integrada, do governo do Estado, que tem o objetivo de promover a ocupação social. A Federação de Favelas do Estado critica a atuação da polícia. A Federação de Favelas acha que a polícia tem que atuar, mas tem que atuar no sentido de preservar vidas, de preservar os direitos humanos, de preservar os direitos dos moradores de favela. A Polícia Militar do Rio de Janeiro afirma que as operações são baseadas em protocolos rígidos e que preservam a vida da população e dos policiais.